O primeiro contato foi através da minha mãe, que ela é artesã. Eu sempre tive tralha em casa, cola, tinta. E daí eu mexia naquilo, roubava um sprayzinho, uma coisinha na escondida mesmo. Eu via rabisco na rua, pichação, e isso aí sempre me intrigou. Ah, o que será que é isso, né? E o grafite, cara, depois que ele tá na rua, ele não é mais teu, né? Ele é da rua. E uma galera tem uma história, uma ligação com aquele trampo ali, né? Todo dia passa um cara ali, que vai pro trabalho, cuida um detalhe, sempre tem uma historinha em cima do grafite. Uma não, várias, né? Por isso que é legal passar uma mensagem positiva. Na correria do trabalho, preocupado com o dia a dia dele, com o trabalho, um monte de coisa, mas tá ali um colorido na vida dele, galeria, céu aberto. Pra ele poder apreciar. Se todo mundo se abrisse um pouco mais pra arte, de repente o mundo não ia dar essa loucurada aí, que tá aí hoje. Meu nome é Celopax e eu vivo pra passar uma energia positiva pra galera através do colorido da minha arte, do meu astraço. E você, vive pra quê? Trópico. Somos feitos de água, movidos por música e inspirados pela arte.